Abandonado pela minha mãe Era só eu e o meu pai Isso era tudo o que eu tinha Mas quem diria que eu podia perder mais Meu pai desafiava a morte todo santo dia E o preço mais caro ele pagou Pagou o único preço que era possível, sua virão E Johnny Blaze novamente sozinho ficou E aquilo mexeu comigo, traumas em meu coração Sem meu pai era só eu sozinho com a solidão Medo de mortos me perseguem, mais uma nova família Será que meu coração esquece, minha tristeza acabaria? Conhecendo o Roltsane, esse é meu grande amor E tava tudo bem, tava passando a dor Mas eu me vejo na mesma situação daquele dia Outro alguém que eu amo se vem ter a morte e a vida Meu pai adotivo Descobri um câncer E de novo Outro alguém vou perder Será Tudo igual a antes Não se algo eu puder fazer Nos meus olhos Esse é o MOTOR A morte me segue onde vou Então saiba que agora o MOTORQUEIROS da terra As cruz de fogo do pneu Que vai te levar pro inferno E tem correntes na minha mão Preparadas pra caçar E se eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar a mão Cão, cão, cão Ronco do mandor MOTORQUEIROS FANTASMA Se eu não fizer nada Eu perderei quem eu amo Em troca de dou minha alma Pra que tu entre demônio e humano Então faça tudo o que quiser Mas cure o seu câncer Pegue tudo o que quiser Mas por favor não deixe ele morrer E quem diria que meu pai já estava curado Mas ainda queria se arriscar Dizendo meus dias estão contados Você não precisa mais bular É um risco inútil que não deve passar Pai, você precisa me prometer Que esse recorde não quer mais quebrar Pai, não salte, senão tudo será em vão Do jeito que eu previ vendo o seu corpo no chão Você me enganou O meu pai está morto É claro que eu não enganei O contrato era só curar Então perdi por nada Não leve minha alma Contrato feito e eu vim cobrar Perderei o que sou Não, eu não vou deixar Chamas do inferno calar Comigo você vai ficar Garotinha esperta Mas o corpo dele salia O espírito da vingança O sofrimento de ele O meu pai queima toda a dança Queima ruas e estouras De sem ter visto por aí O motoqueiro fantasma É a vingança que tem mim Emana o calor do inferno Em meus olhos ver ao fim Então não me queira por perto Barulho de corrente E o ronco do motor Prepara a porra toda O motoqueiro chegou Esse é o ronco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora O motoqueiro tá perto A chuva de fogo do pinel Que vai te levar pro inferno Correntes na minha mão Preparadas pra caçar E se eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar mal Gol, gol, gol O ronco do motor O motoqueiro fantasma A chuva de fogo do motor O motoqueiro O motoqueiro Obrigado.